O mercado de quebra-costas surgiu por iniciativa de três lojistas da rua de quebra-costas. Na sexta-feira, que antecede cada edição do mercado, realizamos um concerto na Associação Arte à Parte, a Associação Arte à Parte que irá ser, no ano 2010, a entidade promotora do evento. É um projeto que eu iniciei em 2006, portanto em 2006 estive na Noruega e fiz na Noruega um conjunto de imagens que têm a particularidade de ser todas feitas à volta da meia-noite. Este é o primeiro livro do projeto de investigação da tese, que resulta do projeto de investigação da tese e a tese vai desdobrar-se em quatro livros. Apesar de não ter, de tentar evitar ao máximo um discurso apocalíptico, eu não acredito muito na regeneração dos médios. Portanto, acho que o importante é as pessoas saberem que produto é que estão a consumir. Temos ainda um encontro sobre empreendedorismo e uma entrevista com Jorge Pelicano e Pedro Cruz sobre o trabalho de reportagem no Haiti. Quando de repente chegam as primeiras imagens, eu digo em casa, quem me dera lá estar. Quer dizer, é isto que nos faz mover, não é? É evitar os grandes acontecimentos. Ao início há muita motivação, portanto à medida que o tempo vai avançando é que a motivação, com o cansaço e com aquilo que nós vivemos no dia-a-dia é que vai desaparecendo. Já sabe, quarta-feira à noite, na RTP2.